Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula pra vocês. Vamos continuar com o nosso curso aqui de comandos Linux. Um comando bem interessante pessoal que eu quero mostrar pra vocês é o comando passwd pra mudar a senha do usuário atual. Então eu posso colocar aqui passwd e definir uma nova senha aqui. Ok, mudei a senha. Outro comando interessante é o add user. Aqui eu posso colocar o nome específico do usuário que eu queira criar. Posso colocar aqui giffer, por exemplo. Ele vai pedir uma senha, vou colocar aqui. Aqui eu posso deixar em branco, basta apertar enter. Beleza, tá criado. Agora vamos supor que eu queira logar nesse usuário giffer que eu criei. Ok, então vou colocar aqui login giffer. Vai pedir a senha que a gente colocou. Ok, estamos logados aqui no giffer. Se eu quiser sair, basta eu colocar aqui visit. Agora eu vou mostrar o comando shall, que é um comando pra alterar o dono de um determinado arquivo, um diretório e etc. Se eu dar aqui um ls-l. Olha, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o arquivo wordlist. Tem permissão de leitura e escrita. É o usuário root e o usuário root. Vamos supor que eu queira alterar aqui esse arquivo wordlist. Fazer com que apenas o usuário giffer seja o dono desse arquivo. Então como que eu faço? Basta eu colocar aqui, shall, o nome do usuário, giffer, dois pontos, giffer e o nome do arquivo, wordlist.txt. Ok, agora se eu der um ls-l aqui, vocês podem observar que o dono do arquivo mudou. Então o usuário giffer é dono desse arquivo aqui, wordlist.txt. Isso aqui podia ser feito no diretório também, não só em arquivo. Beleza. Vamos supor que eu queira voltar para o usuário root. Para o usuário root ser o dono desse arquivo. Então como que eu faço? Basta eu alterar aqui, em vez de colocar aqui giffer, colocar aqui usuário root. No caso de vocês, o usuário que você estiver utilizando aí. Ok. O ls-l voltou para o usuário root. Ok. Agora eu vou mostrar o comando grep, pessoal. Vamos supor que você tem um wordlist com milhares de palavras. E você quer encontrar, ver se tem uma determinada palavra dentro daquela wordlist. Por exemplo, milhares de palavras, se você for ficar procurando, vai tomar muito tempo. Então tem uma maneira mais fácil de contornar isso. Que você consegue buscar palavras dentro do wordlist. Palavras, letras, números, etc. Então vamos lá. A gente tem um arquivo wordlist aqui. Se eu der um cat aqui. Ele tem as palavras I love you, love, Guilherme, Fernando, etc. Agora vamos supor que eu queira ver se tem a palavra love. Quero buscar tudo que tem palavra love nessa wordlist. Então eu vou colocar aqui um cat. Wordlist. Vou utilizar o pipe para interligar dois comandos. Vou utilizar o comando grep. E eu quero buscar aqui tudo que tem love. Ele vai mostrar aqui. I love you e love. Vamos supor que eu queira buscar tudo que tem a palavra I. Tudo que tem a letra I. E vamos supor que eu queira executar dois comandos de uma vez. Como que eu faço isso? Por exemplo. Criar uma pasta. Um cadir. Pasta test. E executar outro comando. Então eu posso colocar aqui dois E. Comercial. E. Posso colocar aqui por exemplo. Catch. Wordlist. Pipe. Quero encontrar aqui. Grap. A palavra. Tudo que tem L. Vou colocar aqui. Opa. Coloquei errado aqui. Grap. Ó. Opa. Coloquei errado aqui. Ah sim. Vamos mudar aqui. Colocar aqui outro nome. Colocar outro. Aí ó. Ele criou o diretório. Outro. E depois ele. Por causa dos E. Comerciais aqui. Ele executou o outro comando. Que é o. Ele viu na Wordlist. Tudo que tem a palavra L. Tudo que tem a letra L. No caso. I love you. Love. Guilherme. Lucas. E olamundo. Tudo tem L. Ele trouxe pra gente aqui. E criou a pasta outro aqui. É. Por que que ele tinha dado erro antes? Porque aqui ó. Eu tinha colocado errado aqui o nome. É. Coloquei com E no final. E aí ele deu erro. Mas. Ele criou a pasta teste aqui. Aí depois eu executei novamente o comando. E como já tem uma pasta teste. Ele falou que já existe. Essa pasta. Aí deu erro. Aí eu criei. Mandei criar uma pasta com um nome diferente. No caso o outro. Ele criou a pasta outro. E buscou tudo que tem a palavra L. Tudo que tem a letra L. É. Dentro da. Da nossa Wordlist. E trouxe pra gente aqui. Se eu der um ls aqui. Vocês podem ver que ele criou o diretório aqui. Outro. Ou seja. A gente executou dois comandos de uma vez. Então é isso pessoal. Espero que vocês gostem. Se você gostou deixa o like. Se inscreva no canal. Falou. Até mais. Tchau.